Segundo a informação da UEP, a nossa companhia estatal da produção de água e correnta, tem um problema financeiro roubissário. Isso aqui é o ordem confirmado do próprio dirigente da UEP, dia na minha apresentação, na minha apresentação, no canto-rede, na admitir que o UEP tem um problema financeiro roubissário, é um problema da UEP que não está cumprindo com os vendedores, não somente não está cumprindo com os vendedores, segundo o informe. Aqui os vendedores não fazem problema para cumprir com o pago de um emprego. Isso aqui não está estranho a nós, mirando com a política a infiltrar da UEP. Se a UEP está tomando, não está decisão no bem-estar do Pueblo, mas se não está decisão no político, não é de nos torcer a primeira ministra em uma campanha, no ano de 2009, na primeira de Pueblo, para reduzir a tarifa de corrente com 25% para o dia 1. A UEP aumenta a tarifa durante o período de 1 ano, depois, não é de nos torcer a eleição política apônica, não é de nos torcer a tarifa antiga. A UEP não tem espaço financeiro e tempo para reduzir a tarifa, mas para cumprir com a peticão de primeira ministra, para reduzir a tarifa, não é de nos torcer a eleição, mas para o bem do Pueblo, 619, assim como se fosse, a ETA e SUM, que logra reduzir a tarifa, não vai em diálogo social, todo o sindicato vai de acordo com o tempo para reduzir a tarifa, a ETA e a ETA, não é de nos torcer a pagar por consequência. Só a ETA, não é de nos torcer a redução, mas, de maneira que a ETA, no octubre de 2004, a UEP aumenta a tarifa de corrente com 15%, tem a questão de hedging, se eu vou apontar qualquer empleado de UEP, atualmente, vou dar o AQ, com o UEP, mal gastar a placa, mal manejo financeiro, com decisão político a contribuir no saque, em maneira de caso de hedging, hedging não tem nada outro que um peticão, com o ordem raci do governo, para estabilizar a tarifa a largo prazo. O UEP na estrutura, a única maneira que estabilizar a tarifa a largo prazo, é que vai hedging em um período largo, quanto não usual, um período de 24 lunas, usualmente, vai hedging para 3 ou 6 lunas, no caso, aqui, o UEP vai hedging para 24 lunas, cumprindo com a ordem de cabine de Riva, essa é a parada de efeitos da ONU-Sul. O primeiro ministro, junto com o ministro da ONU-Sul, é o ordem de estabilizar a tarifa, e o UEP, quando está naquela única maneira, é que vai hedging na largo prazo, não é que está ok, e agora, o problema financeiro do UEP está bom e sério, o metimento político do UEP deixou o político do UEP, tomar em vez que o diretor está trazendo na bem-estar do povo, o diretor está trazendo na merced, e o primeiro ministro é a menina de utilidade, para se de verdade está o time em manejo, e a companhia aqui na pecho, e não está querendo, é que a política infiltrada em manejo diário do UEP. Então, pensei a companhia aqui, agora, converti em envio de governo, para não ter metimento político, porque, lamentablemente, há, nós temos que constatar outro, há, para via de metimento político, para via de decisão político, que está agora, UEP não pode cumprir com o subvenção, e UEP não pode cumprir com o pago de seu trabalhador, na maneira que está vendo, na plândula do governo aqui, não somente a plândula do nosso país, mas a plândula do UEP também, há, para não sacar dividendos de outra banda. O diretor de utilidades me confirmou, que o UEP apaga uma quantidade de placas na Green Conference, na Green Aruba, etc., que merece uma maneira de cumprir dividendos. Não estou aqui direto, mas estou aqui indireto, e a UEP não tem problema financeiro, ou seja. E...